Opa! Eu tô na busca Eu tô a pé Eu vou te buscar Eu tô afim de um grande amor Eu não sou dono do tempo Não sou dono da verdade Eu quero viver agora Essa tal felicidade Eu quero um amor do vento Não quero ficar de fora Não vou mais sentir saudade Nem chegar fora de hora Eu vou a pé Eu vou te buscar Eu vou em busca de um amor Eu vou até Eu vou em busca Aonde tem amor eu vou Eu vou a pé Eu vou em busca Eu tô na sede Eu tô na busca Eu vou a pé Eu vou em busca Eu tô afim de um grande amor Do tamanho do meu sonho Eu quero a felicidade Sem mentira, só verdade Sem lugar pra ter saudade Vou chegar de tanque cheio Com amor no coração Eu vou em busca Pra viver essa paixão No tamanho do meu sonho Eu quero a felicidade Sem mentira, só verdade Sem lugar pra ter saudade Vou chegar de tanque cheio Com amor no coração Vou até o gol de busca Pra viver essa paixão Eu vou a pé Eu vou te buscar Eu vou em busca de um amor Eu vou a pé Eu vou em busca Aonde tem amor eu vou Pode vir Eu vou a pé Eu vou te buscar Eu tô na sede Eu tô na busca Eu vou a pé Eu vou te buscar Eu tô afim de um grande amor Pode vir que cabe Eu vou a pé Eu vou me buscar Eu vou em busca de um amor Eu vou a pé Eu vou em busca Aonde tem amor eu vou Eu vou a pé Eu vou me buscar Eu tô na sede Eu tô na busca Eu vou a pé Eu vou me buscar Eu tô afim de um grande amor Graças a Deus